Show tristeza, tchau desilusão, não quero mais te ver no meu coração, da minha vida vai indo embora, pois com Jesus eu tenho vida nova E aí galera, beleza? Depois de vários dias sem postar vídeo, estou de volta Como é que vocês estão? Estão bem? E hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma novidade O motivo aí de ter sumido do canal, de não ter postado nada mais nos dois canais Então, o motivo foi esse aqui que vocês já estão vendo Nesse vídeo eu vou falar para vocês do tratamento acústico que eu fiz aqui no meu estúdio Mostrar para vocês os bastidores, você que está pensando em fazer o seu projeto acústico Hoje eu vou mostrar para vocês o resultado final, quem foi o engenheiro responsável por esse projeto Como esse projeto se desdobrou, quantos dias levou para ser concluído, quanto eu gastei E quem foi o grande responsável por esse projeto do tratamento acústico do meu estúdio E antes de começar esse vídeo, estou aqui com a presença ilustre do meu filho Alexandre E ele vai deixar um recado para você agora já no início do vídeo Chega mais para cá Alexandre Galera, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí sobre o projeto do estúdio E é isso aí galera, dado o recado do Alexandre Antes de iniciar eu já quero fazer os meus agradecimentos Em primeira mão eu quero agradecer a Deus por este projeto concluído do início ao fim Segundo eu quero agradecer ao meu pastor, a minha pastora, que sempre estava ali intercedendo A minha esposa que esteve sempre ao meu lado O meu filho que está aqui do meu lado agora, que passou essa jornada toda me ajudando Me dá um parafuso, me dá um serrote lá em cima Agora eu quero aqui uma trena, então ele estava sempre aqui Quero agradecer ao meu engenheiro Luiz Fernando Otero Cisner Muito obrigado por tudo, você que pegou esta causa Abraçou do início ao fim, muito obrigado mesmo Sou eternamente grato a Deus pela sua vida Para mim foi dois sonhos sendo realizados Primeiro foi fazer o tratamento acústico aqui do meu estúdio E segundo fazer com um grande mestre Que é o Luiz Fernando Otero Cisner Um grande engenheiro aí da acústica O qual eu já acompanhava há mais de 10 anos Inclusive tenho aqui no computador um vídeo dele Confesso que eu nunca imaginei que eu ia fazer um projeto com este homem Eu achava que era muito caro Se eu estiver pensando em fazer o seu projeto acústico O engenheiro é Luiz Fernando Otero Cisner Este eu indico, este eu garanto Não posso deixar jamais de agradecer ao nosso amigo Carlos da Isofibra Meu amigo, muito obrigado pela sua generosidade Carlos da Isofibra pessoal É o responsável pelas placas de lã de rocha Que estão aqui dentro dos painéis Teve um momento que eu fui colocar uma placa aqui Uma das primeiras placas ali do canto Acabei não mandando mensagem para o Luiz Quebrando a placa e depois eu fui cortar Aconteceu de eu precisar de mais duas placas E eu conversando com o Carlos Falei, Carlos eu estou precisando de alguns dias aí Para lhe pagar Tem como você me dar uns dias para eu acertar com você essas duas placas E ele assim que viu a minha causa De imediato falou Vou mandar as placas para você sem nenhum custo E o bom de tudo isso Que para minha surpresa eu nem sabia Quando fui fazer a abertura do pacote Tinham duas placas de densidade 144 E mais duas de 48 Então isso é interessante pessoal A gente deixar registrado Pessoas que estão sempre dispostas a estender as mãos A ajudar E não só pensar no dinheiro Você que estiver precisando fazer um projeto desse porte Vou deixar o site na descrição do vídeo Isofibra é o lugar para você comprar as suas lã de rochas Produto de extrema qualidade Carlos, obrigado Isofibra Tamo junto Não posso esquecer do meu amigo Do meu brother Joezão Desde lá de São Paulo Sempre estendendo as mãos E eu agora morando no Nordeste E ele lá em São Paulo Eu não tinha ninguém para ir Fazer a retirada dessas lã de rochas Lá na Isofibra Quando eu falei para o Joe Da minha situação De imediato Ele foi lá fazer as retiradas dessas lã de rochas E levar para a transportadora Meu amigo você mora aqui A hora que você precisar de mim Você sabe É só me chamar Tamo junto meu irmão Tamo junto de verdade Pessoal, eu já tinha feito o projeto do estúdio três vezes Essa aqui foi a quarta A primeira vez foi quando eu construí a casa Construí o estúdio Os painéis antigamente eram painéis de 30 centímetros A minha sala é uma sala pequena de 3,60 por 2,60 Então é uma sala com o pé direito do piso até a madeira Dá 2,34 metros Então um pé direito baixo Leva a sala a ter sérios problemas de grave Principalmente quando você vai nos cantos da sala Primeira vez eu fiz o projeto sozinho O qual eu usava muitas placas de espuma Com as lã de rochas Só que essas lã de rochas Elas não atuavam na região de frequência Do problema da sala Aqui era de 500 hertz abaixo Por volta de 60, 40, 80 O grave parecia de um paredão Segunda vez eu fiz o projeto de novo O projeto deu uma melhorada Deu uma clareada Fiquei um bom tempo Mas nunca satisfeito Sempre mexendo na sala E sempre sabendo que realmente eu tinha que fazer O tratamento acústico Eu não fiz o isolamento acústico Eu fiz só o tratamento acústico Primeira vez eu fiz a segunda A terceira vez eu investi um pouco além A minha porta era aqui desse lado Resolvi mudar a porta lá para o outro lado E aí eu aumentei os tamanhos dos painéis Falei, se os painéis tinham 30 Eu tinha aumentado um pouco na segunda Na terceira vez eu removi todas as espumas acústicas E aumentei mais painéis Quantidade e tamanhos Pensei comigo, agora o estúdio vai ficar porreta E aquela, projeto acústico é caro Eu não tenho dinheiro para fazer um projeto acústico Leva-se e gasta-se muita grana Nós sabemos muito bem De alguma forma ou de outra Tinha que fazer esse projeto Porque da forma que estava não dava para ficar Era uma sala muito, mas muito problemática Era uma sala que tinha um teto de gesso E um piso de cimento E dessa última vez que eu tinha feito Logo no início desse ano Eu finalizei o estúdio Aparentemente estava bonito Pois quando eu fui testar estava pior do que era Já que eu tirei a porta Esse canto aqui do vidro Onde fica o vidro lá do aquário Gerava um grave mais forte do que no outro Porque ali antigamente tinha uma porta Então o som escapava para lá E aqui ficava uma pressão sonora violenta Eu passei aí pessoal Vários dias procurando engenheiros Que me respondiam Era caríssimo o projeto Se o projeto era caro Tu imagina aí a mão de obra O material depois Teve uma que me atendeu Eu tinha que pagar a consultoria Só para ela me atender Na videochamara Isso é tudo pessoas de longe Não é pessoas aqui da minha cidade Eu estava procurando profissionais Mas que estivessem mais acessíveis para mim Então eu achei profissionais aí Com vários valores Que estava bem longe da minha realidade No final do dia Eu fui para o computador E fui rever os vídeos Falei Vou ver aqui os vídeos de tratamento O vídeo do Luiz Eu tenho aqui no computador Há muitos anos Falei Vou assistir o vídeo do Luiz novamente Para ver se aparece alguma ideia Aqui na cabeça Para me posicionar as coisas Aqui na sala Assisti o vídeo dele E assim foi algo de Deus Eu falei Sabe de uma Vou mandar mensagem para o Luiz Já fui atrás de vários E se der Deus Se não der Para a minha surpresa Eu cheguei para ele No Facebook Ele já me respondeu de imediato E ali eu expliquei para ele O que estava acontecendo E falei para ele Olha Eu estou procurando um profissional Já faz tempo Já faz alguns dias e horas E não estou achando E de imediato ele já me responde Estava Acabou de achar E eu já gostei E ele me mandou a proposta de pagamento Gostei muito E aí ele me mandou a proposta do projeto Para me fazer o pagamento para ele Em três vezes Eu falei para ele Que eu ia retornar com a resposta Retornei com a resposta Falei para ele Eu consigo pagar para você Uma, duas Quando eu terminar a terceira Você inicia o projeto De imediato o Luiz Me retornando E já me falou Não O projeto eu vou iniciar Vou iniciar o projeto Vou entregar o projeto E você vai me pagando aí Como pode E assim pessoal Eu comecei o projeto Do início até o fim Por cerca aí de 120 dias Trabalhando direto Das sete da manhã Até as 22 horas 23 horas Alguns dias até meia noite O projeto foi se concluindo Os painéis aqui são construídos com MDF 9mm E de 6mm São painéis engenheirados Como o Luiz costuma dizer Painéis de 120 ou 60 A minha preocupação era Bestrap na sala Com esse projeto do Luiz É um projeto sensacional Não há necessidade alguma De botar bestrap Você pode observar Que os cantos estão todos vazios Porque são os painéis Desengenheirados A sala Ela está incrível Sabe aquela sala morta Que você entra Parece que o seu ouvido Vai tapar Aqui não existe isso O grave da sala Ficou muito Mas muito Definido Antigamente Funcionava assim A sala Sobrava grave nos cantos Porém Num lugar que eu ficava A sala Dava um cancelamento De fase Por eu ficar muito próximo Aos monitores Eu não conseguia Usar aí Nem 20% Do que os monitores têm O que eu tive aqui na sala Foi uma clareza Muito grande Uma definição no grave Absurda Nessa posição que eu estou agora Os monitores Eles ficavam aqui em cima Eles estão ficando agora No fundo Encostados lá nos painéis Porque eles têm 1,50m de um para o outro Tem que ir lá Aqui para a minha cadeira Tem que dar 1,50m Então isso Eu já ganho muita coisa Porque eu consigo Ficar ali dentro Do foco ali Do triângulo equilátero E todo esse projeto Quem fez foi eu A mão de obra foi minha Projeto acústico do Luiz Eles sempre orientando A posição dos painéis Como vai fazer os painéis Qual é o material Onde vai ser posicionado O plano de rochas Que eu estou trabalhando Que eu usei aqui dentro São densidade 48 E densidade 144 Só para você ter uma ideia Da forma que a sala está agora Eu estou usando monitores Os HS50 Então você pode botar aqui dentro Um HS80 Um HS8 Pode botar um KRK8 Que o som continua Muito, mas muito bem equilibrado A ideia do vídeo é essa Mostrar para você Que é possível sim Você fazer o seu estúdio Gastando muito pouco E tendo no final Extrema qualidade na sala Agora vamos ver Pequenos trechos Dos vídeos Making of Onde eu mostro para vocês A remoção do gesso Construção do piso Construção dos painéis Colocação Lembrando que é vídeos Bem resumidos Depois eu vou trazer aqui No meu canal Os vídeos completos Para detalhes técnicos Você vai no canal do Luiz E para depois você acompanhar Esses vídeos Com mais detalhes E eu explicando e falando Como foi feito É necessário você se inscrever No nosso canal Ativar o sininho Quando eu postar os próximos vídeos Making of Você já se avisado De antemão Esse material já faz Mais de três semanas Que eu estou editando para vocês E sem contar O trabalho que deu para gravar Pensa comigo Gravar vídeos E ao mesmo tempo Estar fazendo a construção do estúdio Então desce aí o dedo no like Sem dó E compartilha os vídeos aí Para seus amigos Uma vida é como Na te amar Me dá eternidade Como você Pelas montanhas e vales Encontro teu abraço Há pedras no caminho Mas não estou sozinho Eu nego a mim mesmo Tomo a cruz e sigo Prossigo para o alvo Eu vou correr pra ti Só em ti confio Eu vou correr pra ti És o meu abrigo Eu me encontrei em ti Tu és a minha força Eu vou viver pra ti Eu vou correr pra ti Eu abro mão do mundo para ganhar a Cristo E a vida que hoje eu vivo é pela fé nele Eu nego a mim mesmo, tomo a cruz e sigo Trouxido para o alvo, eu vou correr pra ti Só em ti confio, eu vou correr pra ti És o meu abrigo, eu me encontrei em ti Tu és a minha força, eu vou viver pra ti Oh, 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 oh Te busco sem me distrair, prossigo Sempre atrás de olhar, te amo e vou até o fim contigo Te busco sem me distrair, prossigo Sempre atrás de olhar, te amo e vou até o fim contigo Jesus, eu te amo Jesus Ele é o meu pastor Nada me faltará E seja onde for, comigo Ele sempre está Então não temerei, valeu a escuridão Pois Ele é a luz Que a vida está no meu coração Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Se inscreva no canal. Se é o meu pastor, nada me faltará. E seja onde for, comigo ele sempre está. Então não temerei, valeu a escuridão. Pois ele é a luz, que habita no meu coração. Seu nome é Jesus. 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 Agora eu quero falar pra vocês, dar o meu feedback sobre a sala, sobre o resultado final. Eu costumo me julgar como uma pessoa bem exigente, uma pessoa que sempre busca melhoria. Eu costumo sempre me cobrar sobre melhoria das coisas. Por eu usar uns monitores de 5 polegadas, eu sempre tive em mente que pra mim ouvir um sub, pra mim ouvir um surdo de percussão baiana, um surdo do sertanejo, um surdo do pagode, eu achava que eu teria que ter uns monitores de 8 polegadas. Eu achava que pra eu ouvir essas frequências eu teria que ter uns monitores maiores, tanto que eu tinha vontade de comprar monitores maiores, embora a sala tinha muita deficiência. Quando eu ia fazer a mixagem, eu tinha muita dificuldade pra ouvir as frequências baixas. Entenda bem, reflexão é uma coisa, é o que me atrapalhava trabalhar na sala. Reflexão de graves exagerados, graves não definidos, é os graves que refletia pra tudo quanto é lado. Se você chegasse nesses cantos e encostasse, era muito alto. É diferente de um grave definido. O grave definido que eu tô dizendo é aquele grave que você senta aqui no Switch Sport, você consegue ouvir todos os detalhes em uma mixagem. Se você botar uma música pra tocar aqui, uma música bem mixada, você consegue ouvir tudo com bastante clareza. E observe bem, esses monitores são de 5 polegadas, são os UFAs menores. Depois deles tem o de 7, tem o de 8. Assim que eu sentei aqui na sala, que eu comecei a botar as músicas pra ouvir, eu já conseguia escutar com bastante clareza, sem dificuldade alguma. Principalmente nessa posição aqui, ó. O sub das músicas. Fazia as minhas mixagens antigamente. E depois eu saía corrigindo o grave do baixo, o grave do bumbo, os surdos, aonde? No fone de ouvido, porque o fone de ouvido eu não tinha interferência das paredes. A partir do momento que o tratamento acústico foi feito, eu não preciso mais consultar o fone de ouvido pra isso, porque aqui eu já consigo escutar com bastante clareza. A sonoridade da sala é outra coisa. Você consegue ouvir os agudos, os médios, é tudo com definição. E sem contar que aqueles graves exagerados nos cantos, isso já foi completamente zerado, não existe mais. Você bota uma música eletrônica aqui pra tocar, meu amigo, parece que você tá até ouvindo em uma caixa de som de ufa maior. Questão de contrabaixo, eu cheguei até a mencionar pra o Cisner, eu falei Cisner, eu tô conseguindo ouvir o timbre do contrabaixo com bastante clareza. Alguns contrabaixos tem aquele som de médio grave, você consegue já ouvir de cara, é muito preciso. A clareza do som na sala é muito da pesada. Eu não usava praticamente nem 20% desses monitores. Com o tratamento, meu amigo, muda tudo. Porque isso aqui é feito pra você usar dentro de uma sala tratada. Só que a maioria das pessoas, elas fazem o que? Elas trabalham em home studio, às vezes é um lugarzinho ali dentro do seu quarto, às vezes é um cômodo que tá sobrando na casa. Eu vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem quando eu iniciei. O importante é você iniciar. Não importa se você já vai iniciar com equipamentos top de linha sala tratada, ou se você vai iniciar apenas ali com notebook. Aqui são algumas fotos do meu home studio, né? Bem simples. A minha esposa ficava maluca comigo porque isso aqui era dentro do nosso quarto. Então quando eu falo aqui de algumas pessoas, eu tô falando como eu comecei. Pra que fique bem claro que a gente fala e mostra o que a gente passou. A gente faz umas adaptações e muitas das vezes investimos pesado em monitores, em microfones, em placas de áudio. Montamos uns computadores megazordes. Se você estiver começando agora, você já siga esse conselho, essa dica de quem está há mais de 10 anos trabalhando com música. Antes de comprar monitor caro, antes de comprar um microfone caríssimo aí, invista no tratamento acústico. Pensa comigo, tratamento acústico é caro. Procura um WIS, o WIS vai me ajudar, tenho certeza disso. Você procurando um WIS, você primeiro pode fazer o seguinte. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra fazer completamente o tratamento acústico. Então você paga o projeto pro WIS. Quando você terminar de pagar o projeto, você inicia fazendo um painel, dois painéis, três painéis. Porque às vezes a gente não está com um recurso bem apertado pra iniciar seis painéis de uma vez ou sete. Aqui tem 20 painéis. Primeiro eu comecei com a base que foi o piso e aí eu comecei fazendo os do teto. Depois essa parede, depois essas laterais com o fundo. Esses difusor acústico, vou me contar uma breve aqui. Quando eu comecei a fazer, eu quero aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Johnny, da gravadora Johnny Studio, que agora mudou o nome, meu amigo, e não gravei o nome ainda. Foi ele que me ajudou a fazer esses difusor acústico. Me ajudou a fazer, me orientou a fazer e também mandou dinheiro pra mim pra me fazer esses difusor. Irmãozão, em Cristo Jesus, irmão, ó, obrigado mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a fazer esses difusor, eu tinha comprado os tubos de cola já fazia um ano. Então às vezes você fica, mas eu não tenho dinheiro pra fazer tudo. Comprei a cola, deixei a cola guardada. Tem outra situação, essa fechadura da porta acústica que eu fiz aqui. Eu tinha ela há muito tempo atrás, agora que eu vim usar, tava guardada. Depois eu fui lá, levei pra o rapaz cortar. Depois eu comprei os verniz pra pintar. Fui com o meu garoto aqui, ó. Aqui é meu parceiro de guerra, viu? A gente fomos lá na madeireira comprar essas madeiras aqui, ó. Que é pra colocar nesse difusor. Ele sempre vai comigo. Às vezes ele não quer ir. Aí não dá, né? Fiquei mesmo. Então você começa dessa forma. Você começa fazendo um painel, faz dois, faz três. E daqui a pouco o projeto vai estar finalizado. Eu vou ser bem sincero com você. Se eu não quiser trocar esses monitores durante esses próximos anos, já tenho eu já há bastante tempo. Eu não vou sentir falta de grave aqui na sala. De grave definido. Com esse tratamento aqui que foi feito, não me pergunte como isso funciona. Porque realmente a sala, ela ficou num ponto, ó, muito da pesada. Pra mais detalhes de como foi feito esse projeto, eu convido você aí no canal do Luiz Fernando Otero Cisne. Vou deixar o link na descrição do meu vídeo. Lá ele vai estar abordando detalhes técnicos pra vocês ficarem por dentro. Agora, um detalhe muito importante. Todas as tarefas que o Luiz me pediu pra fazer, nenhuma delas eu questionei a ele. Um exemplo. Apareceu o piso. A minha ideia era botar um carpete ou um piso de madeira. Você vai botar madeira. Quando ele me falou isso, eu fui o quê? Eu fui atrás das madeiras. Depois ele falou, agora você vai providenciar os MDFs pra fazer os painéis do teto. Primeira observação. Faça o que o engenheiro pedir. Um exemplo. Ele manda você fazer os painéis dessa forma? Ou manda fazer o piso? Tem que fazer o teto. Você não quer fazer pra economizar porque não tem dinheiro? Possa ser que quando chegar no final, não venha chegar no resultado que deveria chegar. Coisa assim que eu não questionei a ele em nada. Tudo que ele pedia pra fazer, eu fiz. Quantidade de MDF que eu gastei aqui. 10 chapas de MDF. Os painéis são com MDF de 9mm. E esses painéis das bocas maiores, eles usam MDF de 6. Os demais com as bocas menores, a toda estrutura é MDF de 9. Eu vou falar pra você de valores final. Isso aqui vai variar muito da região onde você mora. Da onde você está localizado, quantidade de fornecedores, o que você vai fazer. O projeto, no geral, ficou em 12 mil reais. 2 mil do engenheiro, 10 mil de material. Isso aí envolve poltronas, parte de plantas, alguns acessórios que eu coloquei. Então tudo isso aí, eu tenho aqui escrito no computador. É importante você manter uma organização financeira. Você foi lá na loja, comprou 10 parafusos, 2 vasos de cola, chegue no computador e anote. Eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal, uma tabela que eu fiz com bastante precisão. Os acessórios que eu comprei pra fazer o tratamento. Isso aqui é uma tabela de valores, tá separado por etapa. Além disso daqui, eu tenho ali um balde pequeno com todos os comprovantes. Fui lá embaixo no armazém, passei em qualquer loja pra comprar. Ainda que fosse uma tesoura pra cortar os tecidos, das tampas, dos painéis. Sempre pegava a nota, chegava em casa à noite, depois do expediente, dava abaixo. Então pra você ter uma ideia aqui, eu vou passar por cima pra ser breve. As chapas de MDF do teto, quanto que eu gastei? Eu comprei 4 unidades. Foram 3 de MDF de 9 e 1 de MDF de 6. Eu gastei 513. Isso aqui é só do teto. Depois eu comprei as chapas da parede da frente. Depois as chapas finais, que é a parede em laterais e o fundo. Então aqui um exemplo. Eu coloquei tudo, só pra você ter uma ideia. O almoço que eu almocei lá na outra cidade, onde eu fui comprar as chapas a primeira vez. Anotei aqui, pessoal. Porque esse aqui faz parte, sim, dos gastos totais. Uma recarga de celular. Então tá tudo aqui, ó. Se nós fizermos um cálculo aqui, vai dar um total de mais de 10 mil reais. Então colas. Quantidade de colas. Um exemplo aqui, ó. Parafusos. Primeiros parafusos. Ah, eu comprei. Eu comprei aqui 30 unidades. Quanto deu 30 unidades? Deu 9 reais. Comprei aí 40 parafusos maiores. Então mais 80 parafusos. 300 parafusos. Trincha. Isso aqui é pra eu usar na furadeira. Tintas. Unidades. Quantidades, né? Valor. Lâmpada. Comprei lâmpada para o estúdio. Galão de verniz mogno. Então aqui foi a primeira etapa. Material do estúdio. Tela de PVC. Que é uma tela do... Pra segurar as placas de lã de rocha. Broca. Subtítulos. Depois mais coisas acrescentadas. Material do piso. Quanto que eu gastei no material do piso, ó. Eu fui fazer as plantas. Pra colocar na parede. Cheguei lá na floricultura. Comprei as plantas. Sem nada. Sem vaso. Sem nada. Fui lá embaixo na gráfica. Comprei um... É um papel colável. Peguei duas latas de tinta. E já fiz. Pra duas plantas. Do chão. Tem umas duas plantas lá em cima. Que elas são de madeira. Eu tenho as madeiras. Vou fazer as vazílias. Então eu fiz. E pintei. Porque eu tinha material sobrando. As plantas que estão no fundo. A mesma coisa. Só comprei as plantas. As pedras brancas. Eu fiz as pedras brancas com o quê? Com argamassa. Depois eu pintei com tinta. Se você der uma pesquisada no YouTube. Lá vai ter pessoas ensinando a fazer tudo. Tem um site chamado Peterest. Você consegue pegar muitas ideias lá. Pra criar as coisas. Comprei dois pincel. Depois eu precisei comprar mais dois. Mais um. Então você vai anotando. E vai sempre atualizando essa lista. Final das contas. Você consegue ter uma boa base. Aí de quanto foi investido. Se eu quiser chegar aqui agora. E ver pra vocês. Eu consigo saber. Quanto que eu gastei nos painéis do teto. Quanto que eu gastei no piso. Nesses painéis. Nessas iluminárias. Um exemplo. Levei algumas chapas ali. Pro macineiro cortar. Paguei o frete. Então isso tudo chega aqui. Anoto. Precisei comprar lixas. Anotei. Nesse exato momento. Ainda me restam algumas coisas pra fazer. Na outra sala. Um exemplo. Hoje eu passei o dia. Rebocando o fundo do estúdio. A parede aqui do fundo. Do lado de fora. Ela não tinha reboque. Então reboquei. A outra sala. Precisa comprar ainda. Em torno de uns quatro sacos. De pedras brancas. Que é pra eu fazer um jardim de inverno. Ali na outra sala. Então se a gente for botar tudo isso. Acaba passando. Mas se você vai fazer somente os painéis. Não precisa fazer reforma. Eu aqui passei massa corrida lá em cima. Aqui no meu caso. A minha laje é laje de isopor. Então tinha que dar um acabamento. Se o seu não precisa fazer isso. Consequentemente já vai ficar mais barato. Tem pessoas que falam. Às vezes você vai fazer um tratamento acústico. A mudança será pouquinha. Talvez isso ocorra. Porque você está contratando uma pessoa. Que não sabe fazer o projeto. Ou até mesmo você. Não está disposto a obedecer tudo. Que o profissional pedir. Está cansado de quebrar a cabeça. Faz mixagem. Bate e volta. Bate e volta. Não ouve como deveria. O engenheiro é. Luiz Fernando Atero Cisner. Uma das vantagens que eu tive. É que eu faço tudo. Eu não sou um expert em macinaria. Mas eu consigo me virar. É uma coisa que eu gosto de fazer. E geralmente quem tem home studio. Já está acostumado em fazer as suas coisas. Então eu acredito que aqui. Para uma boa parte do pessoal. Não vai haver necessidade de você chamar. Um macineiro para estar aqui fazendo para você. Agora se você tiver dinheiro. Meu amigo. Contrate. Porque os detalhes. Vai ser bem melhor. Desde que o profissional. Seja qualificado o suficiente. Para mim. A melhor coisa que eu fiz. Foi eu ter feito. Porque aqui eu fiz no meu tempo. Trabalhando ali nos meus horários. E fazendo com bastante dedicação. E sabendo. Cada centavo. Que eu estava investindo. Eu tinha que fazer valer a pena. Você pensando dessa forma. Você vai sim ter bons resultados. Aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar algumas. Making of's. Das construção dos painéis. Mas a parte mais técnica. Vai ficar no canal dele. Galera. Não esqueça de deixar um like. Compartilha com seus amigos. Comenta aí. O que você acha do meu projeto. Um abraço. E falou galera. Qualquer dúvida. Não deixe de. Escrever aqui embaixo. Sei que às vezes. Passa bastante informação. Desapercebida. Mas na medida do possível. Eu vou responder nos comentários aqui. Valeu meus amigos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Beleza. Valeu. Falou. 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 Me salvou minha vida. Só nele eu encontro a saída. Caminhava tão longe. Sempre tão distante. Perdi o sentido na vida. Não sabia o que era viver. Não sabia o que era trilhar. Hoje tenho certeza que seu amor pode me salvar. Amor que primeiro me amou. Minha vida mudou. Teu diva trofou. E o mundo girou. Girou. Adeus solidão. Adeus gratidão. Eu sigo para o alvo. A sua direção. A sua direção. A sua direção. A direção. Se inscreve. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti